Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou um ser Que eu já sou um ser Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Sabe Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me louvinha Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos dedos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Pra valer o meu dinheiro Só você que me louvinha Só você que me louvinha Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos dedos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Parecer Faz saudade Diz pra ela E vigia De te amar, Faz saudade Diz pra ela Faz saudade Fiz pra ela falecer Uma saudade que se toca A minha solidão por ela Pra valer Chuva no feriado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar, vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu cheiro Louco pra sentir seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Vai trovezar, vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar, vai cair Temporal de amor 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 Fugir do seu olhar, tentando me afastar E veja só como estou Outra vez eu tentei ficar sozinho Não agentou Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Não tentei, mas de novo em respeito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que ver você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto menina eu sei É amor Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Não tentei, mas de novo em meu peito Você voltou Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez E ver você chegar Eu sei que era paixão Eu sei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto menina eu sei É amor Me perdoa se eu te amei Se eu fui fraco, se eu chorei Na despedida Me perdoa se eu surprei Se eu deixei você partir Da minha vida Me perdoa se eu mentir Se com raiva eu te pedi Pra ir embora O que será que eu me calei Não gritei, não te agarrei Naquela hora Por que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho Ou covardia Eu sempre amei você E joguei fora tudo O que eu queria O que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão E mata de uma vez Mas levanta do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Grita coração Me mata de uma vez Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez O que é que eu fui fazer Nem sei se foi orgulho Ou covardia Eu sempre amei você Eu sempre amei você E joguei fora tudo O que eu queria O que é que eu faço Pra me consolar Eu não quero mais lembrar O que é que eu faço Se eu não te esqueci Me perdoa se eu te perdi Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Que o tempo ainda não desfez Grita coração Põe pra fora essa paixão Me mata de uma vez Mas arranca do meu peito Esse vazio Voltei pra ficar Voltei por te amar Mais que antigamente Eu compreendi Não vivo sem ti Sinceramente A porta entreaberta Chegada sem festa No rosto sofrer Meu corpo sofrido Buscando o abrigo Voltou pra você Todo caminho que andei Me levou a você Caí, levantei Tentei te esquecer Na busca do amor Na busca do amor Só o que eu encontrei Ao te deixar conheci Frustrações e amarguras Plantei solidão E desfeituras Voltei pra você Me aceita outra vez Me aceita outra vez Me aceita outra vez Me aceita outra vez Voltei pra ficar Voltei por te amar, mais que antigamente Eu compreendi, não vivo sem ti, sinceramente A porta entreaberta, chegada sem festa No rosto sofrer, meu corpo sofrido Buscando o abrigo, voltou pra você Todo caminho que eu dei, me levou a você Caí, levantei, tentei te esquecer Na busca do amor, só o teu encontrei Ao te deixar conhecer, frustrações e amarguras Voltei solidão, solidas e feituras Voltei pra você, me aceite outra vez Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que é de ver Podem até te dar algum prazer Mas fácil até chorar, você vai ver Quem vai te amar, eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai morrer De mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite frio Na noite fria, eu sorridão Não vai te machucar Meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho de verão Não vai te machucar Seu telefone Você vai ver Você pode provar melhor esse beijo Não vai te machucar Não vai te machucar Mas sei que você vai morrer Não vai te machucar Pois sempre que o outro te tocar Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Não vai te machucar 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 Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Não vai te machucar Não vai te machucar Seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração A noite brilha A noite brilha A choridão Quero ouvir Calma de vai te machucar Seu telefone Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Calma de vai te machucar Seu telefone Você vai ver Calma de vai te machucar Vai do céu Calma de vai te machucar Galma de vai te machucar Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Uma aventura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Dois corpos, duas almas, não só coração Dois corpos, duas almas, não só coração Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor Tá doendo, tá sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tá sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Grito Momentos, toca com a gente Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha Nós lidava com boiada desde nós, ó rapazinho Fomos buscar um boi brabo no campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros da cidade de Vardim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pro lado Ferreirinha foi num potro redumão muito cismar Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado Não encontrava com a gente Não encontrava o ferreirinha em nenhum tal boiá que vá Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém E fui ver o que tinha cidadão Encontrei o ferreirinha numa restinga deitado Tinha caído do potro e andou pelo campo arrastado Quando vi meu companheiro, meu coração se desfez Apiei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua paridez Pra levar meu companheiro, veja quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garro padeci E com o cabo do cabresto eu amarrei ele em mim Eu saí pelo tal campo tão triste e tão amolado Era um frio do mês de junho, seu corpo estava a gelar Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando lembro essa passagem franqueza me dá repil Parece que a viagem das pãs que ainda não saiu Você me amostra, tá meu caminho É você, não sei, não sei, não sei Sou tão dependente de você Chama que alimenta fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Bem, bem o céu, meu amor Eu venho querer Meu céu, eu venho querer Bem, bem o céu, meu amor Eu venho querer Eu, bem o céu, meu amor Eu, bem oellenza Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor Eu pode mais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai que sim Sacode, solta! Sacode, solta logo! Você tem a luz e trata meu caminho É você, não sei a paz, só não é perdente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chama que morreu meu coração Sou tão dependente de você Vem o céu, vim o fogo do meu teu bem querer Vem o céu, vim o fogo do meu teu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 ai Para continuar Ai, 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 ese amor marcou Ai, 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 esse amor, esse amor I� withi Ai, 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 esse amor, esse amor Vai nos imitar Esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Ela não respondeu a última carta que eu escrevi Minhas tentativas e minha esperança ficaram perdidas Não tem mesmo jeito para aliviar meu tormento e dor Estou mesmo perdido, eu fui esquecido por meu grande amor Meu Deus, que que serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Meu pai, não tenho os poderes que teve Jesus Não tenho mais forças para carregar a minha cruz Quantos dias não sei Em noites passei a chorar sem dormir De joelhos no chão Fazendo oração Velas acendem Restando e chorando Fiz muitas promessas Pra ela voltar Nada disso valeu Ela já me esqueceu E não vai regressar Meu Deus, que que serve a vida se não tenho paz? Senhor, para que viver se ela não me quer? Meu pai, não tenho os poderes que teve Jesus Não tenho mais forças para carregar a minha cruz Olha, quantas vezes me perdi na tua ausência E fiquei mirando estrelas à distância Pelo tantas que eu não pude te encontrar Olha, é melhor não se falar mais sem partilha Pois a dor vai ser mais forte, minha amiga Que talvez não consigamos suportar Sabe, conhecemos as manias Um do outro E depois O mar das nossas paixões Se agir tem chuva outra vez Sabe, conhecemos as manias Vejo um do outro E depois O mar das nossas paixões Se agir tem chuva outra vez Olha, nosso amor amanheceu Pedindo ajuda Não deixemos que a tristeza nos descubra Precisamos ser mais fortes Precisamos ser mais fortes para os dois Olha, quanto mais nos entregarmos corpo e alma Mais depressa alcançaremos essa calma Precisamos desse amor só para nós dois E depois E depois O mar das nossas paixões Se agir tem chuva outra vez Sabe, conhecemos as manias Um do outro E depois O mar das nossas paixões Se agir tem chuva outra vez Sabe, conhecemos as manias Um do outro E depois O mar das nossas paixões Se agir tem chuva outra vez 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 Um dos primeiros Se agir tem chuva outra vez Não deixe Então mudou Se agir tem chuva outra vez E depois Começa você Sem lê они Assim Noite, passei acordado, com cinzeiro cheio a meu lado, Muitos cigarros comer, esta noite, passei sem meu bem, Sei que ela não dormiu também, recordando as vezes que te vencei. Há quanto tempo que estou chorando, mais uma vez estou te implorando, A seus pés pedindo perdão, eu te peço, seu amor querida, Tu és minha vida, minha paixão, esta noite. Noite, passei acordado, com cinzeiro cheio a meu lado, Muitos cigarros comer, esta noite, passei sem meu bem, Sei que ela não dormiu também, recordando as vezes que te vencei.